Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio da moeda do Pokémon. Eu vou jogar e tem que sair a cara, que é o Mewtwo, tá? Se sair essa parte virada, acaba o desafio. Bora ver quem consegue deixar o like antes que eu gire a moeda. Parou! Quem conseguiu deixar o like, venceu o desafio. Galera, velhote aqui de volta. Estou aqui para mais um vídeo, dessa vez, para testar mais um jogo. E é o jogo Spidey Ball, em que o objetivo é lançar bolinhas nas teias de aranha. E eu vou chamar o meu irmão para jogar comigo. Se vocês gostam de competição, clica logo no like, é muito importante. Eu vou contar até três e você deixa o like, combinado? Um, dois, três. Obrigado pelo seu like e também não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se. E galera, aqui tem um painel com três tipos de teia de aranha. E tem a de 100 pontos, 60 pontos e 40 pontos. E os lançadores vermelho e azul. Eu li a bolinha vermelha. Vermelho e azul. Bora testar aqui. Vou pegar a tesoura para abrir a caixa. E vamos ver como é esse Spidey Ball. Estou curioso, galera, para jogar. Deve ser bem divertido. Tem que ter boa mira. E acertar nas teias de aranha. Vamos lá. Opa. Beleza. Aqui é o painel. Tem o Homem-Aranha. Super legal. O jogo do Homem-Aranha. Agora, cadê as teias? Preciso montar as teias. Olha aqui. As bolinhas, os lançadores e as teias de aranha. Olha que legal. Será que são todas do mesmo tamanho ou não? Tem umas menores, outras maiores. Eu acho que são do mesmo tamanho. Será? Bora tentar colocar aqui. Encaixa uma teia aqui. Eu acho que é assim, né? Já está no formato. Vai aqui. Vem você aqui, teia. A outra teia, o outro pedaço de teia. Tem que ficar tipo uma caixinha. Uma cesta. É, uma cesta. Uma cesta de teia. É fácil, galera. É só montar aqui. Encaixou. Perfeito, ó. Temos a primeira teia aqui. Deixa eu só fazer um teste. Se eu encaixar isso aqui, né? Que a primeira coisa que era para eu ter feito era ter encaixado aqui. E... Será que eu consigo lançar uma bolinha na teia de cem pontos? Será que é fácil ou não? Ah, vai. Eita, é difícil, hein? Nossa, é muito alto. Não chega até lá. Galera, por isso que a de cem pontos é a mais complicada. Mas, se eu tentar na de 40 pontos, que está mais embaixo. Bora ver. Já encaixei todas as teias e agora eu vou tentar, galera, pelo menos fazer algum ponto. Por exemplo, se eu estiver com azul. Mirar aqui no 60. Será que vai? Opa! Consegui! 60 pontos. Mas o cem... Será que o cem é impossível? Bora lá. Ih, toda a força. 40! Eu mirei no cem e acertei no 40. Opa! Bora lá. Cadê o cem? 40 de novo. 40 de novo. Acertei todos no 40, galera. É difícil. Então, vou chamar meu irmão para a gente começar a competição e vou colar também os adesivos. Então, estamos aqui para fazer a competição. Tem aqui o lançador vermelho e o azul. Quer qual? Quero vermelho. Então, fica com vermelho e fica com azul. Cada um vai ter quatro chances. E vamos ver quem no final da rodada consegue somar mais pontos. Bora ver que começa. Bora! Pá! Impa! Impa! Sete é ímpa, ganhou. Aqui está a plataforma que o lançador vai ficar e não tem como ficar diferente, né? Porque eu estou um pouco mais distante. Mas vai lá. Tua primeira chance. Bora ver se tu vai tirar 40, 60 ou 100 pontos. Vamos lá. Sabe que é fácil? A primeira é para testar a força. É. Então... Quase! Galera, caiu. Zero. Caiu fora. E adesivo. Zero pontos. Agora sou eu. Vamos lá. Boa sorte para mim. Boa sorte para mim. Eu vou tentar no 40. Será que eu consigo? Ai, ai, ai. Boa sorte. Vai, 40! Homem-Aranha, Spider-Man! Ai! 40! 40 a zero. Mas agora tu pode tirar uns 100 ou 60 do jeito que tu quiser. Deixa eu ver onde é que eu vou mirar. Eu quero aquele 60. Será que tu acertou? Já mirou. Vamos lá. Está certinho? Tá. Vamos lá! Eita, foi fraco! Zero de novo! Vamos mirar nesse aqui então, da próxima. Agora eu vou mirar nos 60. Será que eu consigo? Boa sorte para mim. Homem-Aranha me dá sorte. Spider-Man, você já me deu sorte. 60 pontos. Teia de aranha. Vai! Ai! Está bom demais! 100 pontos! Ah, não é possível. 100 pontos! 100 pontos! Opa, aqui está saindo. Vai lá. Tu vai mirar em qual? Um de 40. Eu quero pelo menos marcar algum ponto. Não posso zerar. Será que ele vai conseguir, galera, nos 40 pontos? Vamos lá. Bateu aqui! Bateu aqui, caiu! Nossa, será que vai zerar mesmo? Eu não acredito. Bora lá. Agora eu vou no 40. Será que 40 eu consigo? Vai! Galera, está muito bom. Estou com quanto? 140 pontos. Vai lá. Última chance. Vamos ver aqui. Será que tu consegue? Vou tentar aqui, ó. Não é possível que eu não acerte essa. Zero! Galera, zero! Errou todas. Agora eu... Será que eu vou tentar acertar nos 60? Ó, tu acertou todas, né? As três. Agora eu vou acertar a quarta. Será? Opa! Aí! Eita! Galera, consegui 200 pontos! 200 pontos a zero. Então, 1 a 0 vai ser a primeira rodada. Agora, bora para a segunda rodada. A gente pode trocar até os lançadores para ser justo, tá? Então, vamos lá. Segunda rodada, quem perdeu começa e trocamos aqui os lançadores. Eu sou o time vermelho e tu é time? Time azul. Dessa vez eu não vou zerar. Bora ver! E eu também quero tentar acertar nos 100, que ninguém acertou até agora. Será que eu consigo? Não sei. É difícil, é muito alto. Vai lá. Começa. Tem que ter a primeira. Bora ver se tu acertar. Vai sair o primeiro ponto. Quero acertar aqui. Começar nos 40. Opa! Finalmente! Não zerou! Feliz! Tem 40, né? 40? Eu vou tentar acertar nos 100. Será que eu consigo, galera? Eu não consegui, mas... Pode ser que eu erre, mas eu vou tentar. Quem não arrisca, não petisca. E eu vou petiscar agora. Será que vai? Ô, 100, me ajuda aí. Bora lá, bora lá. 100, 100, 100, 100. Boa! Quase! Tivou perto aí. Foi muito pouco. Galera, se eu tivesse colocado um pouquinho mais pra cá, teria ido no 100. Zerei, né? Agora sou eu que vou zerar. Vai lá. Uma vez agora. Eu acho que não tá dando sorte esse vermelho, hein? Mas eu vou acertar no 100. Vocês vão ver. Bora lá. Bora lá, não sei. Será que eu tô acertando nos 60? Quase! Zerou! Obrigado por zerar aqui a minha chance de acertar no 100 agora. Pera aí. Calculando rota. Faço isso aqui. Vai! Ai! Consegui! 100! Sim! Consegui! 100 pontos! 100 pontos! Tá com 40. Bora lá. Agora eu vou acertar agora. Quanto tu vai? 60. Vou botar aqui certo. Força! 0 de novo! Sobretou ruim! Acertou só no 40. Apenas tem que ir pra chance só uma, né? Tem mais uma. Eu vou agora tentar acertar no 60. Será que é possível? Porque pode ser que eu vá no 100 e erre. Eu não quero errar. Já acertei uma vez. Bora aqui. E... Aê! 160! Eu tô muito desprete desse jogo. Vai lá. Última chance pro jogo de hoje. Será que eu vou nesse? Vamos lá, por favor. Tenha força. Vai! Errou de novo! Agora, pra finalizar, eu já acertei no 100. No 60, agora eu vou tentar no 100 de novo. Será que é possível? Bora lá. Tchau, colando rota. E... 100! Vai! Aê! Acertei duas vezes no 100! Terminei com 260 pontos, galera! Eu tô muito bom! 2x0! E agora a gente vai trocar de novo de lançador pra ver quem ganha na terceira e última rodada. Última rodada! Será que vai ficar 3x0 mesmo? Não, vai ficar 2x1! Então vai lá. Começa. Já trocamos de novo de lançador. Boa sorte! E eu vou começar ali, ó, pelo 60. Será que eu vou acertar no 60? Errou! Você não acredita! Eita! Começou errando agora, ó. Eu achava que eu tinha descoberto o segredo. E ele treinou bastante, galera, aqui depois. Bora ver se eu consigo acertar no 60. É assim, ó. E... Errou! Errou! Não, não, não! Minha chance! Vixe, vencei! É verdade. Eu não vou mais no 60. Eu vou tentar no 40, eu acho. Assim, ó. Vamos lá. Aê! Conseguiu! Parabéns! Agora eu vou no 40. Pra eu não zerar que é o mais fácil, vai que eu erre. Não sei. Bora ver. Vai! Aê! 40! Mais uma penúltima. Penúltima chance. Será que eu vou no 100? Não sei. Será que eu vou acertar no 100? Vamos lá tentar aí. Ai! Sim! Sim, 60! Conseguiu! Agora é difícil de passar, hein? Eita, é verdade. Eu vou tentar acertar no 60. Será que... Opa! Aqui. 60, você é mil. Aê! Ela acertou! 100, né? 100 pontos. Tá quanto? 160. 160. Bora lá. Última chance. Tá querendo arriscar no 100 de novo. Será? Será? Ai, pode ser que tu... Erre... Não sei. Porque pra... Ó, tô acertando aqui. Me passa. Eu errar, né? Eu tô com 100 pontos. Se eu tirar mais 60, eu me passo. Tentar fazer de um jeito que se não cair aqui, vai cair aqui. É, então vai. Um pouco pra cá, ó. Aê! Quanto? Ó, 160 mais... Agora eu tô com quanto? 100, né? 100. Ih, não tem mais nem como eu ganhar. Eu vou tentar acertar no 60 de novo. Então eu vou ver no 100. Ó, vai. Ah, não! Galera, perdi. Mas como eu tinha ganhado as duas anteriores, eu ganhei! Mas pelo menos eu ganhei uma, né? É, esse jogo é bem legal. Muito legal, galera. Deixa eu só lançar essas outras pra tentar acertar. Opa! De novo, de novo. E... No 100, no 100. Aê! Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e... Tchau! Tchau!